Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro. Primeiro-Ministro, Sr. Romalo, o Presidente de Bravo Subianto, onde discute com a operação de serviço e o futuro.